Bom dia, gente. Olha o Jaquim já tá arrumadinho pra ir pra creche, né, mamãe? Super estiloso hoje, tá mais friozinho, enfim. Tô arrumadinho. Esse casaco é 4 anos e ele começou a usar ano passado. Ano passado ficava tão grandão, agora tá certinho, ó. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo dia 8. Gente, eu já sabia da catástrofe que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Eu já tinha visto alguns vídeos lá no TikTok, sabe? Mas pouquíssima coisa, tipo, pouquíssima mesmo. E aí ontem o Otto tava meio dodóizinho, sabe? Tocindo, não muito, mas tocindo. E aí não mandei ele pra creche. Passei o dia mais de boa com ele, fui colocar ele pra dormir. E aí, gente, comecei a ver o que era tudo isso. Gente, eu não tinha dimensão do que tava acontecendo, sabe? Eu sabia que as casas estavam lagadas, mas eu não sabia que o caos era tanto. No ponto de ontem, dia 7, tem 90 pessoas mortas. Isso as que foram encontradas. Porque a água tá muito lá em cima. Então imagina quando essa água começar a descer e começar a ser encontrados os corpos. Os bichos, gente, dá muita dó, sabe? Muita dó mesmo. E eu passei o dia assim, né? Mais de boa em casa. Então eu fiquei... Toda hora que eu mexia no celular, aparecia, né? O algaritmo fica mandando. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Só que assim... Além de não ter muito dinheiro pra mandar, que na verdade nem precisa ser muito, tá, gente? Qualquer ajuda é bem-vinda. Tá tendo muito golpe nessas doações, tá? Então você tem que ver pra onde que você tá mandando o seu dinheiro. Por exemplo, tem muita gente indicando que não mande pics do governo. Mas sim que mandem pras vaquinhas e tudo mais. Muitos artistas, muitos influenciadores ajudando. E graças a Deus, ontem à noite, antes de dormir, eu vi que tem uma empresa aqui da minha cidade que eles estão arrecadando pra poder mandar pro aeroporto de Campina Grande. Eu me senti muito à vontade, porque o correio tá mandando gratuitamente. Eu entrei em contato com o gerente do correio daqui da minha cidade. Só que ele falou que Paraíba, enfim, não são todas as cidades que tá liberando. Aí eu fui ver um vídeo lá no TikTok, eu vi que é São Paulo, Curitiba, acho que Fortaleza. Enfim, são algumas cidades ali. E aí a agência dos correios aqui da minha cidade não tá mandando ainda. Falou que só estão esperando a liberação. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que essa empresa, que chama Digna, que ela é de plano de saúde, plano funerário, eles estão arrecadando até o dia 10. Eu tô gravando esse vídeo dia 8. Pra mandar pro aeroporto de Campina Grande dia 10. Então eu fui no meu guarda-roupa, né? Tirei ali algumas coisas, meu esposo também tirou algumas coisas. E fui na comunidade da gente, né? Nossa Senhora da Conceição. E aí, gente, consegui bastante coisa lá na Nossa Senhora da Conceição. Principalmente, assim, roupas de frio, calça, calça jeans e tudo mais. Porque tem gente lá que tá com hipotermia, gente. De tanto frio, de tanto tempo que eles ficaram naquela água. Os resgates, as coisas... Gente, é a coisa mais emocionante do mundo. Eu não tinha ainda parado pra ver. Enfim, tô fazendo aqui minha parte. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu consegui aqui. Peguei esse cobertorzinho aqui, ó. Bem quentinho que eu tenho pra mandar. Inclusive, não vai precisar lavar que tá limpo. Minha mãe tirou esses dois, esses três aqui, ó. Que não são muito grossos como o meu. Mas são grossinhos. Dá pra enrolar ali uma pessoa. Minha mãe tirou esse casaco aqui. Tem esse lençol. Meu esposo tirou essas meias. Eu tirei essa camisa aqui, ó. Que ela é xadrez. Dá pra um adolescente ali. Meu esposo tirou essa calça. Que já dá pra um homem. Tem camisa. E aí a nossa senhora da consciência mandou essa coisa aqui, ó. Que tá cheio de calça, Din, gente. Cheio de calça. Tem casaco. Tem calça de malinha assim. Só que tem um problema. Essas três aqui da minha mãe, ó. E esse casaco. Elas estão com cheiro de guardado. Porque minha mãe já não usava há muito tempo. E aí chegou a oportunidade, né? De doar pra uma causa justa. Por empatia, né, gente? Que a gente tá fazendo isso. Ah, mas o governo tá devendo ajudar. Gente, não é momento de falar de política. É momento da gente ajudar. Da gente fazer a nossa parte. As roupas aqui da minha mãe, elas estão com cheiro de guardadas. Porque tava guardada há muito tempo. E precisa lavar. Só que o tempo tá ruim, gente. A mãe e seu chuvoso. Mandei ele pra eu poder ter o dia todo pra me dedicar a essas coisas. Por quê? Essas roupas da minha mãe e aquelas lá. Eu acho que eu vou ter que lavar. Sim, gente. Eu não vou mandar a roupa com cheiro de guardado, sabe? Elas estão todas em bom estado. Graças a Deus. Só que precisam ser lavadas. Lá eles não têm água. Cortaram a água. Não tem água nem pra beber. Nem pra cozinhar. Quem dirá? Pra lavar roupa. Então você já tem que mandar quando você for fazer a sua doação. Já higienizada a roupa. Inclusive, o tamanho. Tudo certinho. Pra ajudá-la na hora que eles forem receber essa doação. Então, eu tô vendo aí com o tempo. Pedindo, orando a Jesus. Que dê um sol, sabe? Bem forte. Pra eu poder estar lavando essa roupa. E pra ela secar. Vou tentar liberar esse vídeo hoje pra vocês, tá? Então, eles estão precisando muito. De roupas. Roupas de frio. Cobertor. Roupa de cama. Porque eles estão, né? Em abrigos. Então, eles estão... Colchões, né? Muita gente doa o colchão. E aí, precisa colocar o que nesse colchão? Pra forrar um lençolzinho. E depois vem um cobertor, né? Pra eles. Quentinho. Pra eles ficarem ali. E aí, arroz, feijão. Água, né? Como eu falei, não tem água lá. Então, tô precisando muito de água. Fralda pra criança. Roupinha pra criança. Lens umedecido. Enfim. Que você puder doar doido. Vou postar esse vídeo ainda hoje. Pra poder dar mais divulgação, né? Ai, Vaninha. Mas pra que você tá gravando? Seguinte. Se eu fizer esse vídeo exemplo pra você. E você fizer. Esse vídeo já vai tá de bom tamanho. Então, você que tá me assistindo. Se você puder fazer qualquer coisa pra ajudar. Seja muito bem-vindo. Caso você for mandar pix. Lembre-se de mandar o pix pra pessoa certa. Tá, gente? Pra instituição certa. Porque sim, gente. Tá vendo muitos golpes. Pixes falsos que as pessoas estão fazendo. Sabe? Olha o que tá aparecendo aqui. Ai, gente. Um solzinho pra eu tá lavando essa roupa. Ai, que coisa boa. Só tinha o cheiro de Natalina. Agora vai ficar com um cheirinho muito bom. Depois eu vou colocar amaciante. Mas deixa eu lavar bastante aqui. Pra sair todo aquele cheiro. Eu coloquei aqui, ó. Pra enxaguar e centrifugar na máquina. Tô usando esse aqui. O Al Perfume. Muito cheiroso. As roupas que a minha comunidade do... Tô lavando tudo, tá? Aqui no sabão. Enxaguando os cobertores. Meu esposo ficou prapinho só. Porque fica um cheirinho muito bom. Aliás, não do pinho só. Ele faz com que a roupa fique mais cheirosa, sabe? Parece que gruda mais o alacente. Gente, os calçados eles estão pedindo pra vocês amarrarem, tá? Pra quem for doar, amarrar ou colocar uma fita. Como eu não tinha fita, eu coloquei... Esses negócios aqui que tem, ó. Pra poder amarrar, colocar nos sapatos, tá? Ainda falta amarrar essa daqui. Pra ficar mais fácil na hora da distribuição. Olha, gente. Já lavei e já tá secando, tá? Ó, só. Graças a Deus o sol apertou. Pra vocês verem, ó. Todas em bom estado. Olha isso. Bem lavadinha. Cheirosinha. Graças a Deus. Olha, gente. Já bateu aqui. Essa cobertinha aqui, que a minha tia deu, tava limpa. Só que molhou. Aí eu resolvi colocar tudo junto aqui. Agora, vou só enxaguar. Pronto. Vou centrifugar agora. Ainda falta lavar todas essas, ó. Que também foram de doação. Mas tá com cheiro ruim. Tem que lavar. Bom, gente. Tá aí. Lavei. Mais quentinha, assim, que eu consegui. Foi essa daqui da minha mãe. O resto, né? A comunidade doou. Peguei, assim, os grandões, ó. Que eu vi. 48, né? Pra pessoas um pouco mais cheinhas. Assim, de tecido que eu vi, ó. Também eu peguei. Que é mais quentinha, né? O resto, assim, ó. Tudo jeans. Mas eu pensei em adolescente também, né? Aí, ó. Calça jeans, né? Cada vídeo que você vê, gente, sobre essa tragédia, meu Deus. Tem uma mulher falando no vídeo que... Quando essas águas começarem a baixar, a gente já tá calculando 2 mil, 2 mil pessoas, 2 mil corpos. Vai se aproximando mais uma tempestade pra lá. Não tem mais nada no supermercado. Cortaram a luz agora, além da água. Não tem como, gente, você não se emocionar. Não tem como você não ficar triste. Não tem como você não ter empatia por essas pessoas. Meu Deus, tem uma moça agora falando no vídeo que tem muito autista. Precisa de medicação. Eles estão muito agitados, agoniados. Dentro daqueles lugares fechados. Sem entender do nada. E é melhor estar num lugar fechado e ter a vida, né, gente? Porque tanta gente perdeu a vida, tantos animais. A gente vamos orar pelos lugares do sul, que tá difícil. São Paulo, Minas Gerais, Pará. Já estão limitando o número de alimentos, de mercados. Tem muita gente comprando pra poder mandar pra lá, né? Adeus, gente, pra ter de misericórdia dessa situação. É muito triste isso. Muito triste mesmo. Via muito ter, assim, roupa quentinha pra poder doar. Mas nós estamos na Paraíba, né, gente? Aqui é muito quente. Não faz parte do nosso uso. O que eu vi, assim, mais quentinho, eu peguei. E aí tô com a consciência limpa, que eu lavei, né? Fiz o meu melhor. Passei no amaciante, lavei. Tá tudo bonitinho, secando. As sacolas estão ali, ó. Falta aquelas. Quando secar, eu já dobro. Não sei se eu vou levar ainda hoje. Pronto, gente. Tudo lavado, tudo colocado. Aqui é de criança. Não deu tempo eu etiquetar. Falta eu amarrar, que já vai fechar a loja. Eu já quero levar tudo. Mas, tudo organizadinho. Pré-pull no cabelo, que eu pensei que ia dar tempo eu lavar o cabelo antes. Mas não vai dar. Mas, gente, bora pro ponto de coleta. Pronto, gente. Já cheguei em casa. Graças a Deus. Fui lá fazer minha doação. Tava muito ansiosa pra doar logo. Aproveitei todo esse vídeo hoje, gente. Dia 8, que é a quarta-feira. Doações podem ser feitas até o dia 10. Liguei lá no Digna. A Digna, gente, é uma empresa que tem aqui na Paraíba, que é a Lei de Plano de Saúde funerário. Realmente, essas doações estavam indo. E eu falando que sim, aí depois parei pra me perguntar isso um pouco assim, sabe? Aí liguei lá, no 0800 deles. E sim, realmente, eles vão entregar. Você pode levar em qualquer loja digna. Ou no cemitério Parque da Paz, que é em Campina Grande. E aí, de lá, tudo vai ser arrecadado. E tudo vai ser arrecadado e vai ser mandado num voo da Azul. Eu tô muito feliz que a minha parte eu fiz. Tô muito leve. E ainda mais que fui buscar o Otto. Fiz um presente pra mim. Que era uma suculenta, assim. Uma gracinha, gente. Então ganhei de Dia das Mães essa suculenta. Que vocês estão vendo aí. Uma graça, né? Maravilhosa. Amei. Tô muito feliz, muito leve. E qualquer coisa daqui pro dia 10, eu posso levar mais alguma coisa. De repente, que eu achar no armário. Ou alguma coisa de higiene. Só fiz esse vídeo realmente pra mostrar pra vocês a minha pequena ajuda. E também pra incentivar vocês, tá? Ai, Vani, eu só tenho um arroz. Eu só tenho um feijão. Eu só tenho um real no Pix. Mas mande, ajude, tá bom? Então é isso. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Que tudo isso passe em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.